O nosso bonde é brabo, armamento pesado, só bala de titano, e o ataca deslavado O nosso bonde é brabo, e aí fucão, só bala de titano, sabe por que mal, aí? Eu tô na atividade, eu sou seu da vida do morro, faz de que é de guerra o fuso Negar o povo! Puta que pariu! Sobe o morro, curtir nossos bares, as patricinhas com os playboy, os playboy não usam as drogas As patricinhas que venda pra nós, come o baile, eu faço uma raga, minha piscina, faço uma praia Eu não preciso descer pro hospital, pra comer patricinha da barra, e aí fia, quem é hoje? Na comunidade, na favela, eu vivo bem, a gente tem que dar a morte, a preferida, aí o jornal, a televisão, fala mal de quem mora no morro, nunca morando no complexo, pra querer falar do povo, a ficha é famoso, até jogador, quando chega não quer mais sair, aí nós chamamos amigo do rádio, tipo complexo, fica do lado dos cinquenta, sabe por que? O nosso bonde é brabo, armamento pesado, já fala de chiqueiro, vamos no escola, vamos pra ele! O nosso bonde é brabo, armamento pesado, já fala de chiqueiro, no ar, eu tô tranquilo, eu não tô de brincadeira, tá o cimanta, tá o dois bê, tá o dois bê, o da ladeira, o já é o primeiro parceiro, tô ficando louco, é um bicho! Fala, meu bê, meu nome fofo, eu tô tranquilão, eu não tô de brincadeira, aqui na fazendinha, tô de desmetralha, é tipo Colômbia, tipo Afeganistão!